Nós estamos na Delegacia Regional de Santa Inês, mais um caso apresentado. Dessa vez envolvendo ele aqui, o Daniel Santos Souza, de apenas 20 anos. Daniel é morador daqui de Santa Inês, Daniel? De Bom Jardim mesmo, né? Pronto. O Daniel, ele já teve uma passagem aqui pela Delegacia Regional de Santa Inês, com o tempo preso. Na época tu foi preso por causa de que, Daniel? Furto. Furto, né? Daniel ficou aqui preso, depois recebeu aí o Alvará, saiu, mas ficou na tornozeleira eletrônica. Aí Daniel foi pra casa, voltou pra sua cidade, começou a andar ali nos conformes durante algum tempo, só que de lá pra cá resolveu burlar algumas determinações. Uma das determinações é que você não fique longe de bares, de bebidas, mas o Daniel resolveu encher a lata. E foi encher a lata, e numa dessas enchidas de lata, o Daniel acabou fazendo, de acordo com a polícia, acabou voltando a fazer o que não devia. Foi registrado aqui na Delegacia Regional um boletim sobre o furto de um celular, que uma pessoa teria invadido uma casa, roubou o celular e ameaçou a dona da casa. Esse celular foi encontrado de posse do Daniel, por conta disso, o Daniel Santos Souza acabou retornando aqui para a Delegacia Regional e está preso novamente. Eu vou falar com ele. Daniel, o que que aconteceu, cara? Por que que tu tá de volta? Por que que tu resolveu entrar nessa de novo? Rapaz, não, só... é coisa errada mesmo que acontece. Eu não tava de plano fazer isso não, só fiz ao comprar, estavam me acusando desse roubo aí. E comprou o celular? Que foi comprar. De quem? Da mão do cara lá que tava vendendo, eu tava travado, não lembrava. Ela chegou ontem perguntando que eu tava com o celular, eu falei que eu tava, e ela pegou, e me amarraram lá na casa lá, até a polícia chegar. Na casa dela? Foi na casa dela, me amarraram lá na frente, que aí me chamaram pra mim ir pra lá, não tem que ir lá pra saber se eu tinha pegado. Eu peguei, tá aqui comigo, tava dentro da cueca. Aí eu tirei, aí eles já foram, não, vou te amarrar, que a polícia tá vindo aí. Tá bom, botei só a mão pra trás. E agora, Daniel? Agora aí é só Deus na causa mesmo. E essa tornozeleira, tá funcionando? Tá, tá funcionando. Só tá descarregada, que descarregou ontem. Então aproveitou pra... tá descarregada? Ela já veio descarregar aqui dentro da cela já. Aí eu cheguei com ela carregada normalmente. Tá normal, normal. Tá descarregada não. Descarregou agora, dentro da cela. Daniel, numa situação que tu já passou, teve uma chance, aí agora cai de novo, não fica aí uma lição a se aprender não? A pá fica, assim. Cadê não é bom não, não tem mais... Aí, momento de fraqueza, o cara tem que se segurar na rua, e o cara não tem que caçar meio de volta mais pra cá não. Posso nem estar dizendo isso não se ocorrer, voltei, né? Isso mesmo. Agora é só esperar por a justiça de Deus e do homem. Tá aí, o Daniel, novamente, veio parar na delegacia regional de Santo Inês, mais uma situação aí. Ele disse que ele não invadiu a casa, o boletim de ocorrência afirma que uma pessoa invadiu a casa, ameaçou a dona, roubou o celular, mas ele disse que essa pessoa não foi ele. De acordo com o boletim da polícia, foi. Da vítima, registrou que tinha sido ele. Já ele aqui disse que não, não foi ele, ela apenas comprou o celular da pessoa que invadiu a casa. Mas aí, quem vai decidir se foi, se não foi, quem está certo, quem está errado, é a polícia civil que está no caso, está investigando. Mas, por enquanto, o Daniel vai continuar aqui preso, à disposição da justiça. E aí, vai se ver se foi, se não foi, se não foi, se não foi, se não foi.